E um homem de 27 anos morreu hoje de madrugada após um acidente de trânsito na zona norte de Aracatuba. A repórter Priscila Andrade está no local e ao vivo tem todos os detalhes pra gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. É sempre triste noticiar quando uma pessoa perde a vida, ainda mais uma pessoa tão jovem, de forma tão abrupta. O William Henrique dos Santos Souza, de 27 anos, morreu após sofrer um grave acidente aqui na rua Bolívia, na altura do número 920, no bairro Aclimação. E é onde nós estamos neste momento, Casa Grande. De acordo com um boletim de ocorrência, o William vinha a partir daquela lombada, onde o Juninho está mostrando, mas não conseguiu controlar a moto, a motocicleta que ele estava pilotando. O trajeto teve um impacto tão violento que eu vou mostrar pra vocês. O William veio, bateu aqui na guia da calçada, mas não parou. Ele colidiu com o portão desta casa. Olha o estado que ficou o portão, todo retorcido. Realmente, até a proprietária da casa disse que levou um baita de um susto e ficou aí com essa marca. Mas daqui, o William ainda chegou, foi graças a esta árvore aqui que conseguiu parar esse impacto. Olha aqui as marcas desse acidente. E a gente tem informação de que não foi o primeiro. Em menos de 30 dias, três acidentes, inclusive parando nesta árvore, aconteceram. O que diz a polícia quando a gente entrou em contato? A perícia da polícia chegou aqui pra colher as provas, colher novos depoimentos, investigar se tem câmeras de circuito interno, porque a circunstância desse acidente ainda tem algumas perguntas. Precisa saber se realmente ele perdeu o controle, se tem alguma pessoa envolvida que fez com que ele perdesse o controle da motocicleta. E também foi pedido o exame toxicológico da vítima. E a polícia tem até 30 dias pra responder esse inquérito. Só que antes da gente entrar no ar, Casa Grande, os moradores, quem trabalha aqui, disseram o seguinte. Pode até haver essa dúvida, mas a gente tem uma hipótese. Eles reclamaram que este trecho é problemático. Porque basicamente, os motoristas acabam tendo que se organizar por conta própria para tomar as direções. São quase oito sentidos que nós temos aqui neste trecho. Eles até sugeriram que seja instalado aqui um semáforo de três tempos. Porque durante todo o dia é buzinada, é brecada e eles já não aguentam mais tantas ocorrências de acidente. Casa Grande. Priscila, pede pro Júnior voltar e mostrar pra gente esse cruzamento novamente. Quero destacar pra quem tá em casa entender essa conta que a gente fez do número de sentidos. Pode deixar aberto assim mesmo. Olha só, aqui tem essa via, a Rua Bolívia, ou seja, duplo sentido. Quem vem por aqui também encontra a opção de duplo sentido. Quem tá na via principal tem a opção de virar à direita ou então cruzar a via depois no sentido contrário. Continuando aqui, gente, nesse cruzamento aqui próximo a essa praça, mão dupla pra quem pega à direita e mão dupla pra quem segue em frente. Ou seja, é realmente uma confusão muito grande. Essa lombada aqui é pra realmente reduzir a velocidade por conta de todo esse transtorno, de toda essa confusão. Vamos atrás da prefeitura? Vou pedir pro pessoal da minha produção entrar em contato com a prefeitura. É um caso novo em relação a essa morte pra gente tentar entender o que acontece ali e quais serão as medidas tomadas pra esse caso. Obrigado pela participação. Priscila Andrade, ao vivo de Arasatuba.